Chega a hora do Merchandage, com ele, Rivaldo Elétrico! Pá, frau, pala, batena! Tô ligado, tô bolado, tô boladão, com as promoções dessa semana! É uma explosão de preço, que é uma total de pneus! Hoje eu vou vender a **** toda! Eu trouxe aqui um aparelho de última geração, é um liquidificador. Dá pra fazer vários tipos de vitamina, com E-protein, varinha de mandioca, banana! Mulango! Dá pra pôr ovo! Mamão papaya! Dá pra pôr! Posso pegar um gato! E agora? Eu vou pôr pra bater! Bebe aí, véi! Vou pra galera! Rivaldo Elétrico! Quer viajar pra Paris? Quer viajar pra Amsterdã? Quer viajar pro Nepal? Quer viajar pra Jamaica? São João do Meriti? São Tomé das Letras? Quer viajar muito? É só comprar o nosso pacote de viagem! Eu vou tomar o nosso pacote de viagem toda! Caraca, meu irmão! Tô viajando pra carai! Eu tô viajando muito! Olha o Pigman! Sempre quis ver! Olha os vídeos! Eu tô em Londres, moleque! Explosão de oferta! Explosão de oferta! Explosão não! Pô o bordeio! Esse é o Maguila Grill! Quer assar celular? Celular tá grampeado! Tá a Polícia Federal atrás? Põe aqui no Maguila Grill! A batata tá assando pra você, não tá? Tá todo mundo atrás de você! Tu tá vacilando, não tá? Põe batata! Se não, tua batata vai assar! Quatro porco! Põe pra assar! E vai ficar do jeito! Que pariu! Caiu! Puta saldão! Pláximeta! Saldão de brinquedo! Direto da China! Tá vendo a SUV da Barbie? Olha que maravilha! É de carrinho! Hahaha! Braau! Ah! Ah! Tá 1,99! Todas essas merdas aqui, oh! Parafernalha de todo lugar da China! Xin Lao! Bangai! Xin Grein! Preim! Peim! Jacarezinho! Ah! E tem também! Esse jogo de mesa e cadeira de Plásco de alta resistência! E aqui no Rivaldo Elétrico, finalmente! Esse jogo de pratos gregos Assim tu não lava a louça, otário E só aqui você vai levar Esse trampolim Jump Hostelon Que te permite ver gostosas malhando Em super câmera lenta E tudo por apenas R$7,28 Isso mesmo que você ouviu Apenas R$7,35 E finalmente Essas bolas de pilates de todas as cores Tem bolas de pilates pra todo mundo Tem pra ver de 80 anos, tem pra novinha do fang Tem pros mordifronha e pra quem não mordifronha Também não tem, porque pilates é pra quem trança com o bumbum E spinner, pila metade do preço Spinner é o cacete, compadre Negócio é spinner gigante, ó Criança mete a mão Perde a mão, fica com o gotoco E atenção Amanhã tem 80% de desconto No narguilê do bem 10 No bem 10 não, compadre, bem louco Me dá essa p*** aqui, cai fora daqui Tá ruim pra c*** E o brinquedo Que tá bombando com a molecada O jogo da baleia azul Em 10 vezes E com 90% de desconto E anote agora Todos os endereços De nossas filiais Barulhos Osais, Cascadura, Madurena, Rocinha, Ceilândia, Brasil Lá de Betim, Mão Gó Gó E então vai que Cetuba, Ferraz de Vasconcelos Pindamonhagaba, Rolândia, Ponta Grossa Viginópolis, Esquina da Boca da Grajaú E tribo indígena do Zanapanés Atena, Papuda, Tem Rivaldo Elétrico Vem pra cá, maluco Cascadura, Ferraz de Vasconcelos, Mirandópolis Diadema, Embu Mauá Mauá é ruim, hein Mauá é ruim mesmo, compadre E você deve estar se perguntando aí em casa Quando eu vou pagar essa porra? Aqui, ó No cartão Quer parcelar? Quer pagar num tiro só? Vamos parcelar Parcelar Em 1, 2, 2, 3, 5, 10, 10, 10 Cadê no cartão? 15, 50, 20, 30, 40, 60, 65 vezes 70, 70, 60, 60, 66, 66, 60, 60 E 100 É só ligar pra cá Cadê meu cartão? É promoção É Rivaldo